Saudações, você ligado no canal Missão Carcará. Eu sou o Matheus Barreiras e mais uma vez venho aqui falar com você sobre os incêndios florestais. Afinal de contas, por que é tão difícil combater os incêndios que tomam conta do cerrado e das nossas matas nessa época do ano? Veja aí! A preocupação dos bombeiros é não deixar que os forcos são esparços, formem um cinturão em torno da equipe. A ordem é clara. Se o fogo ameaçar, todo mundo corre para a área já queimada. Consegui chegar até a linha do fogo. A vegetação ainda está fumegante em alguns pontos. O combate está sendo feito mais adiante. Isso aqui é uma área de 5 batidas. Ainda está por aqui. Trouxe um termômetro laser. Vamos ver a temperatura desse local exatamente. 47 grãos. 94 graus naquele ponto. Isso significa que é um lugar muito perigoso. Porque se você pisa e fica parado num lugar desse muito tempo, só o lado da sua bota provavelmente vai derreter. E aí você está em sérios apuros. Vamos ter que observar bem o caminho a ser feito. Outra área ali a gente vê. 140 graus. Muito quente. Quente demais. O calor aqui a gente tem que vir com mesa de manga comprida. Então o calor é muito grande. Impressionante como os passos estão inquietos. Sobrevoando a área queimada. Provavelmente a área onde fazem seus ninhos. Pelo menos dois casais de carcará. Ali ao longe, próximo à fumaça. Espero que você tenha gostado aí dessas imagens e dessa problematização toda que é a causa dos incêndios aqui no nosso estado e também em todo o Brasil. Se você gostou, dá aí um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber novos vídeos. Eu sou Matheus Barreiras e vejo você no próximo Missão Carcará. Até lá. Tchau. 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 Tchau.